Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Lembrando, né, galera, que agora é dia 25 de setembro, agora são exatamente meia-noite e onze, galera. Tava já me preparando pra ir dormir aqui e resolvi entrar no Free Fire pra ver as novidades, mano. Eu lembrei, eu falei, cara, tem as novidades do Free Fire, eu tenho que atualizar os meus inscritos sobre as novidades do Free Fire. Então vamos entrando aqui, galera. Enquanto isso, você já vai deixando seu like aí, tá? Vai curtindo aí o vídeo, comenta aí alguma coisa aí, beleza? Galera, muita gente me cobrou também no vídeo passado a respeito do salve, né? Que eu falei que sempre em todo vídeo eu vou estar trazendo, mano. Mas eu resolvi, eu vou fazer assim, dois vídeos na semana, eu vou trazer especial de salves aí, trazendo salve pra todo mundo, beleza? Mas vamos lá, galera. Novidades aqui. Então chegou aqui, olha só esse banner do Super Desconto. E já falando aqui ainda, ó, da revolta, revanche sangrenta, mano. Agora a gente já sabe o que vai ser o evento revanche sangrenta. Já a gente vai saber. Pera aí, pera aí, aguenta aí. Ó lá, 28 do 9, desconto de até 50% na revanche sangrenta, mano. De 25, ou seja, de hoje até o dia 30 de setembro, novidade aqui na loja, mano. A gente vai ter essa caixa aqui, ó, de camisa, que muita gente queria pegar. Essas caixas, essas camisetas aqui, essas duas aqui, mano, são raras. E mais até que o Erk sempre vem com preço absurdo e ela tá nessa caixa. Já a gente vai saber o que é essa caixa, beleza? Só pra mostrar esse banner. Vamos pra frente, galera. Vamos lá. Chefe de cozinha, o evento mais roubado da Garena. Esse aqui não tem dispensa comentários. Teve um comentário no vídeo passado que falou assim, ah, que eu reclamava demais. Mano, a gente tem que reclamar quando o evento tá bugado, mano. Ninguém tá conseguindo ganhar. São poucas pessoas que estão ganhando isso e gastando horrores de diamante, beleza? Mais pra frente a gente faz um vídeo sobre isso. Vamos mais, vamos lá. Fechando aqui, bônus de recarga Drax. Pra quem ainda não fez, um diamante, um tique de diamante. Recarregando a 300 diamante, a prancha. E 500 diamante, a caixa de loot do caixão. Ó, vai até o dia 26. E depois do dia 26, ou seja, depois de amanhã, vem aí mais outra novidade aqui no evento de recarga, mano. A Garena tá querendo que a galera gaste, mano. É isso aí. Vamos ver mais aqui. Acesso antecipado aí pro pacote Fênix Azul, né? Por 999 até o dia 29. Depois disso, 1.399, 1.400 diamante, né, mano? Esse pacote aqui, se ele fosse separado, até que eu tentaria, mano. Mas ele inteiro é muito esquisito. Vamos pra frente. E aqui, mano, tá o evento que vai chegar. O evento Revanche Sangrenta vai ser o modo Redenção, cara. Que vai acontecer no dia 28 e até o dia 1º. Ou seja, o finalzão de semana. O próximo fim de semana que tá chegando aí. Que é do dia 28, que é sábado, né? Sábado e domingo. Segunda e ainda na terça vai ter aí o evento aí, né? O modo Redenção. Vocês lembram qual que é o modo Redenção, né? Aquele modo que você sai correndo e vai enchendo a barrinha. E depois você ganha velocidade, ganha pulo, ganha mais proteção de colete. Você fica Freud. E ainda durante essa partida, você pode pegar aí a Pantera, mano. Ela pode estar aqui, ó. Chance de dropar, mano. Muito da hora, né, esse evento. Vamos ver aqui o que tem aqui. Agora vamos nos detalhes aqui dos eventos. Ó, Revanche Sangrenta, né? Aqui tava falando dessa espada. Até agora eu só vi um canal, mas eu nem me atentei bem o que ele falou a respeito da espada. Como ganhar, tá? Então eu não sei ainda como que ganha essa espada. Porque aqui dentro não tá falando. Só tá falando aqui dos logins. Que você tem que fazer, ó. Login de um dia. De três dias você vai ganhar essa caixa de arma. Chama vermelha. De cinco dias você vai ganhar caixa de fragmentos do Rafael. E com sete dias você vai ganhar um cartão de personagem level seis. Basta fazer login todos os dias, beleza? Toque Revanche. Esse aqui você coleta três por dia, tá? Jogando aí, fazendo login, você recoleta um. Jogando três partidas ranqueadas, você coleta o outro. E jogando seis partidas no total, você coleta mais um, tá? Eu ainda não coletei o mesmo ranqueado. Vou fazer já já. Esse evento aqui, ele renova todo dia às quatro horas da manhã, beleza? Então vamos lá. Aqui é a troca. Quando você for pegando ali os tokens, né? Você vai poder trocar aqui por uma caixa de arma da chama vermelha, tá? Três caixinhas, três tokens desse. Dois desse aqui. Esse token do Darda aqui, ele só vai dropar no dia, tá? No dia 28, que vai dropar ele. Enquanto isso, não tem como pegar ele ainda não, tá bom? Então por isso que muita gente tá na dúvida com, ah, como que pega isso? Só no dia lá, dia 28, que vai aparecer ele, beleza? E pra trocar, pela skin da M4A1 Lobo Formejante, aqui a skin é definitiva, permanente. Você vai precisar de 15 tokens, 15 tokens desse aqui. Ou seja, você tem que pegar todos os dias e não gastar nenhum, pra você poder ter os 15, tá? E mais 10 desse aqui que vai dropar no dia, lá no dia 28. Aí você vai poder trocar por essa aqui. Então fica a dica, galera, não troca por isso aqui, ó. Não troca. Se você trocar, não vai dar a quantidade aqui. Vai por mim. Vamos lá. Rebanho sangrenta tíquetes, né? Tá, reserva. E dia 28, você vai pegar aqui os três tíquetes. Se você ainda não fez a reserva, já faz logo aí sua reserva, beleza? Nos eventos, temos o chefe de cozinha. Sem disperso comentário, vou até pular logo. Missões diárias da guilda, pra você jogar com a guilda. E o questionário, mano. Vou até fazer aqui o outro questionário. Já vou fazer esse aqui agora, pra você estar vendo aí como que funciona ele. Eu já fiz ele. Eu já tô, acho que com 200, 100 e poucos pontos. 150 pontos, tá? Ainda não abriu. Ele só vai abrir 4 horas da manhã. Vai abrir o terceiro dia de perguntas, beleza? O site Free Fire News e Free Fire Mania, eles têm lá os questionários já com várias perguntas. Caso você tiver dúvida, mano, da pergunta, não somente não responder, corre e entra no site lá rapidinho, vê a resposta, e vem cá e responde, mano, tá? O link dos dois sites eu vou deixar no comentário aqui embaixo, beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó. Carta mágica, né? Esse aqui é outro evento também bem sacana. Pra você pegar essas duas skins aqui, você tem que gastar no mínimo 1.800 diamantes, que é você eliminando as outras cartas, pra você pegar essa. Troca do projeto, isso aqui também já foi. Isso aqui já foi. Recomendo peça de login. Tem dúvida sobre alguma dessas coisas novas aqui, mano? Pergunta aí nos comentários, que a gente tenta responder aí nos próximos vídeos, beleza? Aqui, mano, eu tô falando isso, cara. Eu tô aqui nessa guilda. Essa guilda aqui, ela é level 4, cara. Eu tô querendo mudar de guilda, tá? Eu queria uma guilda level 4, em que a galera jogasse, mano. Porque aqui tem muita gente, ó. 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, beleza? Então eu vou sair dessa guilda, e tô aceitando o convite aí de guilda. Então eu coloco aí embaixo o ID da guilda, pra gente tá dando uma estudada aí. Quem sabe a gente vai pra lá. E quem sabe futuramente a gente faz até um Xguilda, e grava pra aqui pro canal, beleza? Então é isso aí, galera. Essas são as novidades do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo. Eu falei aqui demais e tal. Vou postar o vídeo na íntegra aí pra vocês, beleza? E os salves dos comentários, galera. Vai ficar aí pra um próximo vídeo, beleza? Porque senão tem que editar, recortar lá o comentário, e colocar aqui bonitinho. Tem que fazer uma coisa bacana pra vocês, né? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui. Fiquem todos com Deus primeiro. E agora sim, fui. Fiii... Ya! Ha, 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 ha!